Oi, pessoal. Meu nome é Jorge, eu sou acadêmico de medicina e hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito importante, que é a conexão do sono com os problemas cardiovasculares. Então, eu tenho a enorme honra de convidar o doutor Alexandre Anibli para poder falar um pouco sobre isso. Obrigado, obrigado Jorge, obrigado a SOSESP, obrigado a todos vocês. É uma honra estar aqui e uma oportunidade muito grande de poder divulgar a importância do sono, da medicina do sono, da odontologia do sono, não só entre os acadêmicos, mas entre todos os profissionais de saúde e entre toda a população. Meu nome é Alexandre Anibali, eu sou cirurgião dentista, sou especialista em ortodontia, capacitado em odontologia do sono e atualmente faço doutorado na Faculdade de Medicina da USP, Laboratório do Sono do INCOR, justamente dentro do Instituto do Coração, que é o órgão, já pegando o nosso tema, já pegando o gancho, o órgão mais afetado pela apneia do sono, pela apneia obstrutiva do sono. Perfeito. Eu acho que para começar nosso bate-papo, eu gostaria um pouco de falar sobre essa questão do sono, que é uma coisa que passa muito despercebida ali, né? Eu acho que a maioria das pessoas, o público em geral, não consegue perceber, às vezes acaba subestimando um pouco a relação dessa questão do sono com os problemas cardiovasculares. Então, doutor, para começar, eu gostaria de perguntar, qual é a conexão entre o sono e a apneia do sono com a saúde cardiovascular, com as doenças do coração? Para a gente falar disso, eu acho importante a gente começar falando o que é apneia. A apneia são as pausas que acontecem na respiração enquanto a gente dorme. Então, quando a gente dorme, há um relaxamento de toda a musculatura aqui da garganta e essa garganta fecha. E ela fechando, a gente vai ter a apneia obstrutiva do sono, contada a partir de 10 segundos da pessoa sem respiração, você tem uma apneia obstrutiva do sono. Não quer dizer que essa apneia dure somente 10 segundos, tem gente que faz apneia de muito mais. Existem exames específicos para a gente calcular isso, inclusive. Então, quando você tem uma apneia e você para de respirar, então automaticamente o seu oxigênio cai. Seu oxigênio caindo, vem uma mensagem do seu cérebro para você dizendo, olha, respira que você precisa voltar a oxigenar. E nesse momento você tem o ronco. Ou você tem o ronco ou você tem o bruxismo. Porque o ronco, aquele som do ronco, a gente chama de ronco ressuscitativo, é quando o indivíduo sai daquele problema. O ronco tira a pessoa da apneia. Por isso que é tão importante também investigar o ronco, que a maioria das pessoas que roncam tem apneia. Então, no que ela volta, você tem, você inflopeito, tem aquele som do ronco, o seu coração volta a bater, vai bater muito forte, justamente para voltar a essa oxigenação. Então, o coração, né, que deveria estar ali com uma frequência cardíaca mais baixa durante o sono, quando a gente está em repouso, ele passa a noite inteira trabalhando. Porque a apneia não acontece uma vez, ela acontece repetidas vezes durante o sono. Então, esse indivíduo, ele dorme, ele para de respirar, o oxigênio cai. Ele ronca, ele volta a respirar, então nisso o coração fica batendo, indo e voltando, indo e voltando. Com isso tudo há uma sobrecarga do músculo cardíaco. Perfeito. Então, existe realmente uma conexão direta, né, para o público em geral entender. E que pode ser agravada depois. E falando um pouco sobre essa questão do, de agravar, a gente precisa primeiro entender sobre a importância do diagnóstico, certo? Exato. Então, assim, dentro do contexto da odontologia, qual é o papel diagnóstico que pode ser exercido pelos profissionais da odontologia? No que diz respeito à apneia do sono, com o intuito de evitar que esses pacientes consigam evoluir para algumas repercussões graves e tudo mais. O dentista, ele está literalmente na boca do gol, como diz o meu grande mestre, doutor Gerardo Lorenzi Filho, que é um dos maiores nomes da medicina do sono no mundo, não só aqui no Brasil. Justamente o ronca e a apneia, eles acontecem aqui na garganta. Então, tem uma relação da arcada dentária, do padrão facial, da língua. Então, tem uma relação da língua com o pálato e, assim, além de tudo, o primeiro fator disso é a obesidade, depois o envelhecimento e o terceiro fator de risco para a apneia é a anatomia craniofacial. Então, o dentista já tem contato com isso do consultório. Mas como a gente estava conversando antes, aqui até, nós profissionais de saúde também não aprendemos nada sobre o sono, nas nossas graduações, nas nossas pós-graduações. Por isso, a importância das ligas acadêmicas, como a que você faz parte. E é importante que todos esses estudantes já entrassem nisso para entenderem que o sono é fundamental. A gente sempre ouviu falar muito sobre prática de exercício físico regular, sobre alimentação correta, mas ainda não se fala sobre o sono. E é justamente no sono que a gente vai atingir o equilíbrio orgânico, físico e mental. Então, o sono é fundamental para tudo isso. Então, existem as fases do sono, então a gente, tudo isso tem uma importância muito grande, principalmente para o coração. E o diagnóstico hoje é a etapa muito facilitada. Existem quatro tipos de polisonografia. Polisonografia é o exame do sono. Aquela tradicional, que a gente faz no hospital ou no laboratório, onde você dorme lá, todo conectado em fios para saber as fases do sono, essa é a completa. Existe essa mesma que se faz em casa. Existe a do tipo 3, que é uma que já não dá as fases do sono, vai dar justamente se o indivíduo tem apneia ou não. E, mais recentemente, existe a do tipo 4, que foi validada aqui pelo nosso grupo do Incor. Tem a validação científica dela, que é um sensor digital. Então, todo dentista pode ter isso, todo profissional de saúde pode ter isso. Você libera esse exame para o paciente. Esse sensor vai na ponta do dedo, é baixado um aplicativo no seu celular. Ele dorme com isso na ponta do dedo, essa informação vai para a nuvem, é laudada por um médico do sono e você tem acesso a essa informação no outro dia, que vai dar justamente o índice de desaturação do oxigênio, quer dizer, enquanto o seu oxigênio caiu e voltou durante a noite, que tem os índices de apneia leve, moderada e grave. Ele vai gravar e pontuar o ROM, ele vai dar a frequência cardíaca e tem um índice muito legal nessa polisonografia do tipo 4, que só existe nela, que chama carga hipóxica. A carga hipóxica, ela mede o risco cardiovascular desse paciente em relação à apneia. Então, isso é muito importante, isso é fácil, todo dentista... Eu uso como padrão de consulta no meu consultório, todo mundo que chega para a consulta, seja esse indivíduo para a odontologia do sono ou para uma consulta comum, ele sai dali com um pedido de uma radiografia panorâmica e com esse exame. Porque justamente a apneia do sono, ela é muito prevalente, muito pouco falada e muito prevalente. Foi feito um estudo aqui na cidade de São Paulo, pelo grupo do professor Sérgio Tufik, que o Datafolha foi para a rua e selecionou 1.042 pessoas. Então, quer dizer, é um estudo muito confiável porque não foram pessoas que foram até o Instituto do Sono. E pegaram pessoas de 20 a 80 anos e o índice, a prevalência foi de 33% da população. 49 milhões de pessoas no Brasil. E 85% dessas pessoas não têm o diagnóstico da doença e provavelmente nunca vão ter, justamente pela falta de acesso e justamente também porque, como a gente não aprendeu nada sobre sono, a gente não consegue reconhecer isso no paciente. A gente não pergunta nada sobre sono. Então, vai da gente, profissional de saúde, conscientizar os colegas, conscientizar as pessoas e as próprias pessoas espalharem essa notícia que dormir é tão importante quanto praticar exercício físico regular e quanto se alimentar bem. Perfeito, doutor Alexandre. Essa informação que você mencionou é muito importante porque é um número considerável de pessoas que não foram diagnosticadas. Existem a questão das repercussões. E trazendo isso dentro do contexto acadêmico, que foi o que a gente até estava conversando sobre isso, a gente deveria abordar isso de uma forma mais direta, não só pelas ligas, talvez até trazer para a questão da grade curricular, porque é um tema muito importante, não só para o pessoal da medicina, mas para o pessoal da odontologia e para os outros cursos das áreas da saúde. Eu queria te perguntar, trazendo um pouco para esse gancho, durante a sua graduação, esse tema foi abordado? Você acha que existe muito a percorrer ainda para que esse tema consiga ser inserido ali dentro dos cursos da área da saúde, principalmente da odontologia? Muito. Por isso a importância de temas como esse, para a gente poder debater e levar isso para as pessoas, porque dormir com qualidade é fundamental. Principalmente para a atividade cardíaca, para os pacientes em geral, para lesões, para fisioterapia, por exemplo. Pacientes que têm lesões, atletas que têm lesões, você vai ver o sono desse paciente é completamente desorganizado. Você regula isso, esse paciente deixa de ter aquele tipo de lesão ou se recupera melhor dessas lesões. Então isso a gente pode levar para a nossa vida. E é um assunto que não se trata nas graduações, é um assunto que a gente também não trata entre a gente, porque a gente aprendeu que roncar é normal, roncar sempre foi motivo de piada, e o ronco é o principal indicativo da apnea obstrutiva do sono. E essa fragmentação do sono vai afetar principalmente o coração. Então tem um estudo, por exemplo, que mostrou, pegaram mulheres que só roncavam, que é mais difícil. 95% das pessoas que roncam têm apneia. Pegaram só essas mulheres que roncavam. Nesse estudo mostrou que o ronco causava placa de ateroma na carótida. E com isso, por causa da vibração, e com isso você causando essa placa de ateroma, você pode ter elevação da pressão arterial. E aí se a gente procurar o inverso, pegar esses pacientes cardíacos, todos eles têm uma relação enorme com a apneia. Na insuficiência cardíaca, por exemplo, tem dados que mostram que 50% dos pacientes têm também apneia. Então na fibrilação atrial, um número gigantesco de pacientes também têm apneia. Então você vê que a relação é íntima, o que mais vai sofrer justamente é o coração. A ideia é muito comum, a gente que aprendeu essa medicina medicamentosa e tem pressão alta. Então, um remédio para pressão alta, um remédio para você dormir, um remédio para você acordar, um remédio para você ficar esperto. Então vamos tomar melatonina. Quando não, muitas vezes o problema pode ser mecânico. Você está tomando um monte de medicação e quando você dorme sua garganta fecha. Então aí a gente tem que abrir essa garganta de alguma forma. Perfeito. Eu acho essa informação muito importante, porque por mais que o nosso bate-papo consiga atingir o público em geral, é bom que a gente consiga também delimitar o que é importante para os profissionais da área da saúde, o que eles devem reconhecer. E falando um pouco sobre essa questão do diagnóstico ainda, dentro do contexto da ontologia, dos profissionais da ontologia, quais são os sinais que esses profissionais podem reconhecer ali durante o consultório, durante o atendimento, que possam influenciar na evolução para um risco cardiovascular desses pacientes, a longo prazo, a curto prazo? O principal sinal, quando a gente observa, até eu brinco um pouco com a minha secretária, a Juliana, no consultório, é assim, quem estiver cochilando na sala de espera, você já fica de olho. Porque o principal sinal é a sonolência excessiva diurna. Como você não tem um sono reparador, você vai cochilar em qualquer lugar. É muito comum você perguntar para um paciente apneico, você dorme bem? Durmo. Eu durmo tão bem que eu durmo onde eu encosto. Isso não é dormir bem. Então a gente tem que começar falando sobre isso. Mas um dos principais sinais é esse. Aquela pessoa que cochila em qualquer lugar, existe uns questionários muito simples de serem aplicados, que fala sobre sonolência, que pergunta sobre o ronco. A gente não pergunta sobre isso para o paciente. Eu até estudar a odontologia do sono, eu nunca perguntei nada para o meu paciente sobre sono. Então é simples, por algumas características físicas, como a gente foi ao longo dos tempos nos tornando seres mais bi-retrusos, quer dizer o quê? Com o queixo menor, com a maxila menor, o que estreita aqui a via aérea. Para o dentista é fácil de a gente identificar isso, pelos tipos de radiografia que a gente utiliza no consultório, mas a gente também não aprendeu a olhar para isso. Infelizmente a gente veio de um tempo que dentista olhava dente. E depois a gente descobriu que aquele dente tinha uma cabeça, tinha um corpo e que aquela pessoa, a gente descobriu recentemente que aquela pessoa dorme, que aquele sono tem influência demais sobre a nossa vida. Então o diagnóstico é simples, algumas características físicas, que é barriga, largura do pescoço e perguntas muito simples e objetivas que a gente faz, que é um questionário que tem, você soma ali a pontuação, que vai dar se aquele paciente pode ter ou não. E pela prevalência, como eu citei, são 33% da população. E esse mesmo estudo mostrou que acima dos 50 anos, por exemplo, é 50% das pessoas. Então vale a pena, a gente faz check-up de tudo, a vida toda. Daí a gente pergunta, você já fez um exame do sono? Não, a minoria das pessoas fez. E agora, com esse exame, a polisonografia do tipo 4, que é específico para procurar apneia, é muito simples e tem qualquer consultório ambiental, qualquer consultório médio. Perfeito. Então, a gente só reforçando para o público que está assistindo, de procurar um profissional que consiga diagnosticar, porque teoricamente o diagnóstico para o profissional é, de certa forma, mas é simples. Só que só basta que essa pessoa consiga procurar, caso ela tenha algum sintoma, algum sinal específico. E depois do diagnóstico, se a pessoa foi diagnosticada, a gente vai falar um pouco sobre a questão do tratamento, que eu acho que é muito importante. Para pessoas que nunca tiveram nenhum problema cardiovascular, o que a odontologia consegue oferecer em questão de tratamento para apneia do sono, com o intuito de possibilitar que essas pessoas não evoluam para nenhum problema cardiovascular no futuro, a longo prazo? Normalmente, essas pessoas já vêm com problemas de saúde. É muito comum você perguntar que medicação você toma, já toma um monte de coisa. Normalmente, já tem um monte de coisa afetada aí, não só o coração, mas diabetes, pressão alta, vários problemas associados. Mas existem vários tipos de tratamento que vai desde terapia posicional, porque existem roncos e roncos. Tem aquela pessoa que só ronca de barriga para cima. Então, você virou a pessoa, a pessoa dormiu de lado, existe a terapia posicional, alguns produtos que impedem que essa pessoa dorme de barriga para cima, já é um tratamento para apneia. Levantar a cabeceira da cama, perder peso, a fonoaudiologia com tratamento motor, de músculos aqui, de treinamento, então isso já é um tratamento também. Isso vai depender muito do grau da apneia. O exame de polisonografia é um exame muito rico, onde antigamente a gente só olhava um índice de um monte que vem ali, que era o IAH, índice de apneia e hipopneia. E tinha meio que uma receitinha de bolo que dizia que, quando a apneia era grave, o tratamento era o CEPAP. O CEPAP é um aparelho de pressão positiva, que é uma máscara, que o médico indica, e eu, fisioterapeuta do sono, instala, tem máscaras específicas, elásticos para a cabeça específica, que é ligada a um compressor, esse compressor está ligado à eletricidade, e tem uma pressão ali de ar, não é oxigênio, como muita gente pensa, é um ar que vai passar e vai impedir que a garganta feche. E para as apneias leves e moderadas, apneia leve e moderada é assim, acontece de 5 a 15 eventos por hora, é considerada uma apneia leve. De 15 a 30 eventos por hora, uma apneia moderada, acima de 30 eventos de apneia por hora, veja quanto isso acontece. É uma apneia grave. Aí era indicado o aparelho de avanço mandibular, que é feito pelo dentista. Existem diversos tipos de aparelho de avanço mandibular, para determinados tipos de oclusão, de características, se é um respirador oral, se não é, se respira bem ou não respira. Então o importante é a pessoa saber que se você ronca, você deve investigar o seu ronco, se você tem apneia, apneia tem tratamento, deve ser tratada, que vai poder ser tratada tanto por um médico, por um fisioterapeuta, por um dentista, vai depender do grau, da gravidade da sua apneia, e outras, da sua curva, de quanto o seu oxigênio cai durante a noite e volta, da quantidade que esse paciente, comparando, por exemplo, a apneia do mergulho, por exemplo, quanto esse mergulhador, quanto ele desce, quanto ele fica lá embaixo e quanto ele volta. É igual a respiração. Então, dependendo do tipo e da gravidade, vai ser um aparelho de avanço, que é feito pelo dentista, vai ser um CEPAP, que é indicado pelo médico, e o que importa de tudo isso é a pessoa saber que ela tem que tratar, porque ela está sofrendo todos esses impactos na saúde e não sabe justamente que é na hora do sono que tudo isso está acontecendo. Exatamente. E até pegando um gancho do que a gente mencionou lá atrás, é uma questão muito subestimada, né? Dentro do dia a dia da pessoa, ela acaba não atribuindo essa questão do sono com... Não relacionando, né? Exatamente. Então, o que a gente conversou aqui é que existe uma relação também multiprofissional, né? Multiprofissional. Uma abordagem desse tratamento para a apneia. O que isso é muito legal também, porque gera uma rede de indicações. O dentista do sono, ele não trabalha sozinho, o médico do sono não trabalha sozinho. E isso é legal porque cria uma abordagem a esse paciente de não fatiar o paciente. E tratar o paciente realmente como um todo, como uma pessoa como a gente é. Perfeito, doutor Alexandre. E essa questão do tratamento da apneia do sono, falando a respeito especificamente do tema que a gente tentou trazer hoje para a nossa discussão, que é sobre a questão cardiovascular. Quais são os benefícios diretos desse tratamento quando a gente fala de uma abordagem de prevenção, até mesmo de reduzir as chances de eventos cardiovasculares nesses pacientes? Existem muitos trabalhos, muitos artigos. A literatura é muito rica em relação a isso, entre a relação apneia e coração. Eu acho que deve ser o que mais existe de trabalho na literatura. Então, a gente pensando no princípio da apneia, se eu paro de respirar, o meu oxigênio cai, quando eu volto, o meu coração vai trabalhar muito para repor esse oxigênio, vai passar fazendo isso a noite toda, como se estivesse maratonando. Então, quando eu entro com um tratamento, seja ele o CEPAP, seja ele o aparelho de avanço mandibular, ou qualquer outro, e eu diminuo esse número de apneias, ou eu chego a zerar, porque dá para chegar a zerar essa apneia. Então, o que vai acontecer com o meu coração? Durante a noite, ao invés de ele estar trabalhando ali muito, ele vai baixar a frequência. Até tem um exame que o cardiologista faz, que é o MAPA, que é o monitoramento ambulatorial da pressão arterial, que é muito comum a gente ver. Tem um estudo também do próprio Dr. Geraldo, que mostra que durante a noite, a pressão arterial deve cair pelo menos 10%. E quando o paciente tem apneia, ela não cai. Muitas vezes ela até sobe. Então, é um exame que a gente faz, a pressão durante o dia está bem, durante a noite está alta, então tem alguma coisa acontecendo aí. E quando a gente trata essa apneia, essa pressão normaliza. Então, esses eventos diminuem, a gente chama de hipóxia intermitente, quando o oxigênio cai e sobe. A única doença que acontece isso, o oxigênio cai e volta, cai e volta, cai e volta a noite toda. Então, quando você trata isso, esse oxigênio vai se manter, então esse coração também vai ter uma noite tranquila de sono também. Então, há esse tipo de benefício ao paciente cardíaco. Sim, tem um impacto bem positivo. Bem relevante. Bem relevante e bem positivo. E doutor, uma coisa que eu queria abordar também sobre a questão, é que você mencionou sobre algumas pesquisas que vêm sendo feitas, que mostram sobre a importância de estudar especificamente essa conexão da apneia com os eventos cardiovasculares. Atualmente, você acha que existe um número considerável de pesquisas nessa área? O que você espera para o futuro em questão de investigação para isso? Existe muita literatura, muita literatura mesmo. O Brasil, inclusive, tem aqui em São Paulo os grandes grupos do INCOR, onde eu faço meu doutorado, tem um grupo também da Unifesp, do Instituto do Sono. E o que eu espero para o futuro é que a gente consiga conscientizar, primeiro, as universidades, da gente conseguir entrar nas grades curriculares, porque se todo profissional de saúde tiver aula sobre sono na universidade, a gente vai medicar menos o paciente, vai ser realmente tratar a saúde, a gente vai virar realmente promotor de saúde. E a gente, tendo essa consciência, a gente consegue transmitir para o paciente que isso vira uma bola de neve positiva, da gente saber da importância do sono, porque a gente não fala sobre o sono, a doença também não aparece, porque ela acontece enquanto a gente está dormindo, então a gente não percebe. Então, é pouco falado, acho que justamente por isso. O que eu espero para o futuro é que a gente consiga conscientizar as pessoas da importância do sono de qualidade. O sono é fundamental para a gente ter uma vida saudável, para a gente ter longevidade. Basta você dormir muito mal uma noite, como é que está o seu dia seguinte? Sim. Acho que isso só reforça a importância da nossa discussão aqui hoje, né? Exato. De levar isso para o público em geral, ou independente para os profissionais da área da saúde. E a gente conversou um pouco sobre a questão da conexão da apneia com as questões cardiovasculares, sobre a importância do diagnóstico pelos profissionais da odontologia, do tratamento. E você mencionou lá atrás da nossa conversa que essas pessoas normalmente chegam com problemas já pré-existentes. E trazendo isso para dentro do contexto da cardiologia, quais são pacientes que possuem já doenças cardíacas pré-existentes? Eles provavelmente possuem um risco maior desses eventos, de repercussões mais graves. Eu queria que você conversasse um pouco melhor sobre a questão desses pacientes cardiopatas que chegam no consultório e são diagnosticados também com apneia do sono. É, por exemplo, o paciente que tem fibrilação atrial, ele é um paciente diferente dos outros, porque normalmente ele não relata a sonolência diurna. Então, todo paciente que tem fibrilação atrial, ele tem que ter o sono investigado. Os cardiopatas, todos ali, todos eles, doença coronariana, angina, todos eles merecem uma investigação do sono, porque o número de trabalhos que mostram da relação desses pacientes com a apneia é muito grande, muito grande. Em todos esses pacientes você encontra apneia, muitas vezes apneias moderadas e graves. Então, você tratando isso, você vai ter o benefício desse coração sofrer menos ali do músculo cardíaco, justamente durante o sono, poder se livrar desse problema ali, ou pelo menos amenizar esse problema para poder relaxar e ter um batimento menor, você conseguir diminuir a frequência cardíaca. E um recado também, como a gente estava conversando, para o dentista especificamente, se você me permite dar esse recado aqui, o dentista aprendeu a colocar placa de bruxismo em tudo que é paciente. Então, o bruxismo também, ele tem um papel protetivo contra a apneia. No momento que você está em apneia, ou você vai roncar para sair do problema, ou você vai ronger dente e avançar. Então, a gente aprendeu a ver, ah, tem desgaste no dente, vou lá e coloco uma placa de bruxismo. Tem trabalhos que mostram que quando a gente instala uma placa de bruxismo em um paciente que tem ronco e apneia, aumentam os eventos de ronco e apneia. Mas, como a gente não aprendeu nada sobre sono, a gente não se importava com isso. E hoje a gente sabe que um paciente que tem apneia é contraindicado a usar a placa de bruxismo. Então, se você é dentista e está aqui assistindo a gente, você colocou a placa de bruxismo ou se você é paciente e está fazendo uso de placa de bruxismo, investigue o seu sono. Se você tem ronco e apneia, você não pode usar a placa de bruxismo. Aí o tratamento é diferente. Ou é um aparelho de avanço ou é um CEPAP junto com uma placa de bruxismo. Porque se não, esse paciente, vamos imaginar que ele já é um paciente cardíaco e tem bruxismo. Vai no dentista, eu ponho uma placa de bruxismo ali. Eu vou aumentar, vou piorar a saúde desse paciente. Então, veja a importância que o dentista tem no tratamento também do paciente cardíaco. Fica como um alerta, né? Como um alerta. Exatamente. E falando especificamente ainda sobre esses pacientes cardiopatas, né? Quando eles chegam ali no consultório, os benefícios desse tratamento diferem para os pacientes que não tinham nenhum tipo de problema para esses pacientes? Eles conseguem, talvez, minimizar as chances? Especificamente sobre os riscos que esses pacientes em relação ao tratamento? É, a apneia de sono é perigosa para todo mundo, independente de quem for. Para o paciente cardiopata em especial. Por isso, esse exame da polisonografia do tipo 4, que mostra justamente a carga hipóxica, é muito legal por isso. A gente consegue ver, visualizar mesmo ali. Então, a gente faz o tratamento acompanhando, como é um exame muito fácil, você faz na sua casa, você leva esse sensor para casa, eu instalo o CEPAP, eu instalo a placa de avanço mandibular, e eu vejo essa carga hipóxica caindo. Então, eu sei que para esse paciente cardiopata o risco é muito mais alto do que um paciente que ainda não. Mas esse paciente que ainda não é, provavelmente é um paciente ainda mais jovem, que está reclamando ali do ronco, ou alguém está reclamando do ronco, esse é o mais comum, chegar ao teu consultório, ele pode se tornar a ser um cardiopata. A apneia pode levar, inclusive, a morte súbita durante o sono. Aquela coisa, né? A gente está falando aqui para todas as pessoas, aquilo que a gente ouvia falar, poxa, que benção, a pessoa morreu dormindo. Provavelmente, pode ter morrido de apneia naquele momento. E a gente poderia ter evitado essa morte. Então, para o paciente cardiopata em si, o tratamento da apneia, a investigação da apneia é fundamental. Fundamental. Para a gente, justamente, poupar o coração desse esforço desnecessário. Perfeito, doutor. Em relação a essa questão da fibrilação atrial que você mencionou, a gente consegue discutir um pouco melhor e mostrar para o público que está assistindo a relação especificamente da FA com a apneia do sono? Sim, né? A fibrilação vai ter ali, né? Aquela trepidação ali do coração que não vai conseguir bombear sangue, né? E justamente, a gente vai sobrecarregar ainda mais esse coração. Se não me engano, de cabeça, é difícil lembrar esses números, eu acho que 74% dos pacientes que têm a FA tem também apneia. Então, veja a relação, a correlação muito alta. Então, se você consegue dar a esse paciente uma condição respiratória durante a noite sem essas pausas frequentes, e normalmente é uma apneia de moderada grave, né? Pensa nesse paciente que já tem uma fibrilação, você tem ali 30 eventos, mais de 30 eventos por hora de paradas respiratórias. Então, esse coração tá sofrendo demais. Então, com isso, você consegue dar uma qualidade de vida, uma sobrevida pra esse paciente muito melhor. Perfeito. Então, esses pacientes, por exemplo, com FA, eles devem ser investigados constantemente durante o diagnóstico da FA e o tratamento. Eles devem procurar profissionais com a suspeita possível ali de apneia porque tem uma relação direta. De fazer um estudo sobre o sono, de ver se ele tem apneia. E essas perguntas que a gente faz, muitas vezes, são perguntas, simples. Tem um questionário de sonolência de Appleworth, tem um outro que chama Stop Bang. São questionários simples que você pergunta, você ronca? Alguém já ouviu você roncando? Alguém já te viu parando de respirar? De sonolência, você adormece após o almoço? Você já adormeceu assistindo um filme? Você adormece dirigindo? São perguntas muito simples. E algumas medidas que a gente faz nesse paciente muito básicas, muito fáceis de fazer. São medidas muito simples e serem adotadas por toda a comunidade de saúde por esse paciente, que vai prevenir uma série de doenças e ajudar os que já têm esse tipo de doença. Eu acho que isso reforça ainda mais a importância dos profissionais da odontologia ou dos outros cursos da área da saúde, deles conseguirem associar essas duas coisas, exatamente, para poder investigar. E aí, falando sobre um tópico importante também que eu gostaria de trazer, que é sobre a conscientização desses pacientes. Dentro do contexto ali do cenário da odontologia, como esses profissionais conseguiriam trabalhar com a conscientização dessas pessoas? E de outros profissionais para que eles consigam investigar e consigam reduzir os riscos cardiovasculares desses pacientes? Ainda é uma surpresa para muita gente, até para os próprios dentistas, quando a gente fala odontologia do sono, eu falo, nossa, nunca ouvi falar. Agora a gente tem conseguido divulgar muito mais, existem cursos específicos para esse dentista que quer entrar na área e precisa ajudar esses pacientes, porque é muita gente sofrendo com essa doença. Então, a gente conseguindo passar essa mensagem, essa, por exemplo, para conscientizar o dentista, todo mundo, a maioria dos dentistas coloca a placa de buchismo. Então, esse foi um caminho que eu encontrei de conseguir chegar a essas pessoas e dizer, olha, você tem que investigar o sono. Opa, mas por quê? Porque acontece isso aqui, o ronco e a apneia, e se você puser a placa você vai piorar. Esse paciente pode ser já um paciente cardíaco ou se não é, você está tornando ele um paciente apneico. Então, tem que se investigar. Então, essa foi uma das maneiras que eu consegui chegar nessas pessoas. A gente tem tido cada vez mais espaço, tanto na mídia, quanto nas próprias universidades, nas próprias associações dentistas, cada vez a gente tem sido chamado para mais palestras sobre isso. Os cursos têm tomado um tamanho maior, mas ainda é muito pequeno. aqui no Brasil é onde tem o maior número de faculdades de onontologia no mundo, é onde tem o maior número de dentistas no mundo, e é uma mínima parcela de dentistas que sabem que ele pode tratar os distúrbios respiratórios do sono, que são o bruxismo, o ronco e a apneia. E a apneia, ela está ligada a uma série de doenças, hoje a gente está aqui especificamente falando das doenças do coração, mas uma série de outras comorbidades e doenças que o dentista vai fazer ali o seu papel de promotor de saúde quando trata. Perfeito, e esses profissionais da onontologia ali, eles conseguem diagnosticar, conseguem alertar esses pacientes dentro do consultório, mas existe alguma forma até mesmo educacional de alertar esses pacientes fora do consultório? Porque às vezes você avisa sobre, alerta o paciente sobre a chance de comorbidade e tudo mais, que ele deve fazer o tratamento de forma adequada, mas como esses profissionais da onontologia conseguiriam fazer com que esses pacientes consigam exercer isso fora do consultório? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Isso hoje, através das redes sociais, a gente consegue uma divulgação melhor, uma divulgação maior. Mas eu acho que, primeiro, é a gente conseguir mesmo fazer o profissional de saúde entender que ele faz parte disso, que o ronk e a apneia são um problema de saúde, são um problema de saúde coletiva, né? Um bilhão de pessoas no mundo sofrem com isso e não tem ninguém olhando para isso, não tem ninguém tratando isso. É a gente tentar divulgar os familiares, os amigos, de dizer a importância de se tratar, de olhar para o sono e dizer você tem que dormir. A gente vive em uma sociedade privada de sono, onde a gente aprendeu que para ser bem sucedido você tem que dormir pouco, trabalhar muito, correr, estudar muito, tudo a gente tira do sono. se você tem uma tarefa você não tira do seu horário de comer, você não tira do seu lazer, você tira do sono, vou acordar mais cedo, vou dormir mais tarde e a privação de sono crônica também é um problema para todos nós, porque o nosso equilíbrio orgânico, físico e mental depende disso. Então, a gente vive numa sociedade 24 horas, onde hoje em dia ainda apareceram um monte dessas teorias, durma depois de tal hora, durma tantas horas, é dormir, é fazer o básico, a noite foi feita para dormir, esse é o grande lance, a noite foi feita para dormir, a gente desaprendeu a dormir, que é uma coisa básica para a nossa saúde. Então, a gente conscientizar as pessoas que dormir é super importante, tão importante quando se alimentar bem, fazer práticas de exercício físico regular. E eu acho que isso ressalta também sobre, eu sou acadêmico, mas dos acadêmicos da odontologia, eles conseguem, eles podem levar essas informações para o público em geral, infelizmente, para o acadêmico da odontologia ainda a gente tem pouco acesso, pouco acesso. Normalmente, o profissional que vem já é o dentista que já está formado há algum tempo, as associações já são para esses dentistas que já são formados, nas universidades isso ainda não entrou com força, infelizmente. Eu acho que esse seria o X da questão, é aí que começa a grande mudança, porque todos vocês, você que já é um privilegiado de estar olhando para o sono, você já vai ter um olhar sobre o seu paciente muito diferente daquele profissional que não conhece nada sobre o sono. Isso faz total diferença na vida dessa pessoa. E para as pessoas que estão assistindo a gente, o público em geral, que às vezes sofre disso, às vezes fica um pouco, são muitas informações nas redes sociais, a gente está vivendo uma fase do que a gente chama de fake news, então as pessoas acabam vendo informação e levando isso como verdade. Eu acho que aí entra a importância da gente conseguir direcionar o que é verdade, o que é mentira ali dentro do contexto da conexão entre a apneia e a saúde cardiovascular desses pacientes. Eu acho que eu fiquei muito feliz com o convite, muito honrado com o convite de poder falar sobre isso em uma sociedade tão séria quanto a SOSESP. É uma honra como dentista estar aqui e justamente a gente tem que alertar as pessoas disso, da importância para o sono e para o seu coração. Se você quer viver bem, você tem que dormir bem. não tem como você tirar uma coisa da outra. E o sono, é importante a gente falar isso que o sono ele é um processo. Ele não é um botão de liga-desliga. Você consegue, por exemplo, tomar água sem ter sede, você consegue comer sem ter fome, mas você não consegue dormir sem ter sono. A gente vai ter que ensinar novamente as pessoas a dormir, as pessoas desaprenderam a dormir. E hoje a gente ainda tem um ladrão de sono enorme que é o nosso celular, que a gente leva ali para a cama. Aquela luz já sinaliza para a gente, para o nosso cérebro, que é dia, você inibe sua produção de melatonina, aí você vai comprar melatonina na farmácia. Em dia seguinte, você dormiu mal, você está sem energia, você vai tomar um energético. E aí começa aquela coisa que a gente sabe que não funciona bem para a saúde. Então, quando a gente faz isso, dá toda essa informação para o nosso corpo, que dormir é um processo, você tem que se expor à luz do sol, vai acontecer um monte de processo ali que vai te levar a ter uma boa noite de sono e justamente daí avaliar a via aérea, então avaliar se você dorme bem, se você tem essas pausas. E acho que o grande recado é, assim, fácil para as pessoas que estão nos assistindo. Você ronca, você conhece alguém que ronca, investigue o seu ronco porque ele está totalmente ligado à saúde do seu coração. Perfeito. Doutor Alexandre, caminhando para o nosso fase final, do nosso bate-papo, eu gostaria de pegar um ponto importante que você mencionou lá atrás, que é sobre essa questão dos hábitos, do dia a dia ali, sua relação com o sono. Como um profissional da odontologia também conseguiria auxiliar esses pacientes no que diz respeito à mudança do estilo de vida? Acho que isso é uma coisa que o paciente, às vezes, não consegue empregar, ele sabe, às vezes, da importância do sono para a saúde cardiovascular dele, mas existe alguma forma de direcionar esses pacientes no que diz respeito à mudança do estilo de vida, que a gente chama de MEV ali dentro? Eu acho que o grande segredo disso é fazer um pouquinho por dia. Quando a gente coloca metas muito grandes, aquela coisa, quando você está ali naquela empolgação, vou fazer isso, vou entrar numa academia, vou mudar minha alimentação, vou comer mais cedo, comer uma comida mais leve, é aos poucos. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Já tem bastante gente da odontologia olhando para isso, por causa de outros fatores, como envelhecimento dentário precoce, coisas que acontecem por causa da alimentação, de maus hábitos. Então, tem como e eu acho que isso é colocado aos poucos. A gente que trabalha com a odontologia, com a medicina do sono, a gente sempre diz que isso é aos pouquinhos. É você investigar a vida do seu paciente, é você perguntar para o seu paciente como é que é o seu dia. Porque do seu dia depende a sua noite. E uma coisa muito comum é o espanto dos pacientes em relação a isso quando a gente começa a perguntar, porque ele não espera que principalmente o dentista vá perguntar isso para ele. O dentista está muito acostumado a já receber o paciente e colocar ele na cadeira odontológica e fazer algum... já pôr a mão ali dentro da boca e procurar cálipo, aquela coisa. E não, a gente que dá odontologia de sono, a gente recebe o paciente numa mesa, a gente vai conversar, vai saber da vida dele para daí sim ver que tipo de tratamento, que tipo de exame a gente vai pedir, que tipo de tratamento. Então, isso cria uma outra conexão com o seu paciente que passa a confiar mais em você e você realmente fala, olha, você tem que mudar o seu estilo de vida. porque mesmo para esse cara que tem a apneia e vai usar ou o CEPAP ou um aparelho de avanço, não é só o CEPAP ou o aparelho de avanço que vai acabar com a apneia. É a mudança do estilo de vida. Então, a gente põe isso para realmente reduzir esses índices, mas é uma mudança de estilo de vida desse paciente que a gente chama de higiene do sono que vai ajudar a melhorar o paciente como um todo. Então, é importante retirar a história detalhada desse paciente. Uma dúvida que eu tenho é, esses casos são bem individuais, acaba o tratamento, acaba sendo individual para cada paciente? Muito. Não existe receita de bolo nessa área do sono. Cada um tem suas queixas específicas, tem as padrões, mas tem as suas queixas específicas e aquela velha máxima, ouça seu paciente. Ouça seu paciente, olhe no olho e ouça a queixa desse paciente. E é nisso que você vai trabalhar. E aí tem as queixas, que vão ser subjetivas, que é você tirar a história desse paciente, prestar atenção nisso, e as que são objetivas que a gente vai ver através dos exames de polisonografia. Que muitas vezes você tratou a apneia desse paciente, ele está ali zerado da apneia, mas ele continua relatando para você, por exemplo, sonolência. Aí você vai ter que investigar outras coisas. O dentista, ele não trata, por exemplo, insônia, mas existe uma comorbidade que se chama comisa, que o paciente tem insônia e apneia ao mesmo tempo. Por isso, a importância multiprofissional. Então, isso também leva ao estresse cardíaco desse paciente. Então, você imagina, ele teve uma dificuldade ali, por exemplo, para iniciar o sono. Quando ele consegue dormir, ele tem uma apneia e acorda. Olha o estresse que isso causa. É bem toda a parte medicamentosa, que tudo isso também vai afetar o coração. Então, é sempre importante, ouça o seu paciente, mas aí a gente vai trabalhar o dia desse paciente. Muitas vezes, esse tratamento é muito comportamental. Tem a TCC, tratamento cognitivo comportamental, terapia cognitivo comportamental, que a gente vai investigar o dia e trabalhar o dia para ele poder ter uma boa noite de sono. Então, é um detalhe apenas, é um conjunto. Perfeito. A gente falou sobre as indicações. Existe alguma contraindicação em questão, assim, algum paciente possui algum, já chega com comorbidade específica ali dentro do consultório. Existe alguma contraindicação para o avanço do diagnóstico, ou tratamento? Existe. Existe também um tratamento que eu acabei não falando aqui, que foi assim que eu conheci a odontologia do sono, das cirurgias ortognáticas que o dentista faz, que é o avanço bimaxilar e a mentoplastia, que com isso você abre toda a via aérea. tem casos que são específicos para o avanço bimaxilar. Tem casos que ele é contraindicado. Tem casos, por exemplo, que se o paciente tiver mobilidade dentária, eu não posso colocar um aparelho de avanço mandibular. Se esse paciente já tem uma condição, o que a gente chama de padrão 3, de uma classe 3, quando aquele queixo é muito para frente, eu não tenho mais para onde avançar e tomar contraindicação. Se ele tem algum desgaste da articulação, o tempo no mandibular, ou tem muita dor, ou tem que tratar isso antes para poder pôr o aparelho depois. Assim como o CEPAP também tem as suas contraindicações e a gente sempre vai ver o melhor custo-benefício para esse paciente. E tudo tem efeito colateral. O aparelho de avanço pode ter efeito, o CEPAP tem efeito colateral, mas nada é comparado ao efeito de não se tratar apneia. A apneia pode levar a uma série de doenças e as piores, sem dúvida alguma, como são as doenças cardiovasculares. Perfeito, doutor Alexandre. A gente vai encaminhar agora para a reta final realmente do bate-papo e eu gostaria que para o público de casa você tenha algum recado que seja imprescindível para quem está assistindo. Às vezes já começa a pensar que tem uma suspeita de apneia do sono. Existe algum recado final que a gente consiga passar para o pessoal? Existe. E que roncar não é inocente como parece. Roncar tem que ser investigado. Todo ronco merece ser investigado porque 95% das pessoas que roncam tem apneia. E a apneia são as pausas respiratórias onde o seu oxigênio cai e quando você ronca para abrir a sua garganta o seu coração vai ter que trabalhar muito para elevar de novo o oxigênio. E aí você dorme. E aí sua garganta fecha. Seu oxigênio cai, seu coração bate e nisso você fica a noite toda. Então se você conhece alguém que ronca se você tem muito sono durante o dia a sensação de sono não reparador e se você já possui pressão alta por exemplo também procure um profissional capacitado em sono. A investigação é simples e esse exame hoje em dia é muito simples e você pode fazer na sua casa. Perfeito. Eu tive enorme honra de contar com a participação aqui do doutor Alexandre sobre um tema que às vezes como a gente mencionou é muito subestimado e que possui uma conexão direta com a saúde cardiovascular. Então espero que o pessoal que esteja nos assistindo tenha enxergado realmente a importância de procurar um profissional da odontologia e dar sequência aí ao diagnóstico, tratamento com o intuito de evitar esses problemas futuros cardiovasculares. Eu que agradeço agradeço o convite da Liga, da Sossesp a todos vocês por poder falar do sono que pra mim é uma paixão falar sobre a odontologia do sono sobre a medicina do sono e poder levar essa informação tão relevante e que a gente não aprendeu nada sobre isso. Então o que eu peço às pessoas que estão assistindo perguntem pras outras pessoas como é que você tem dormido porque dormir mal não é normal. Você tem que dormir bem pra ter uma vida saudável e ter saúde. Exato. Tudo isso daqui pode se estender pro contexto do dia a dia, né? Tudo que a gente abordou aqui o pessoal que tá nos assistindo pode passar adiante pras outras pessoas. Óbvio, isso deve ser conversado junto com o profissional mas informação sempre é muito importante que a gente consiga levar ali pra várias pessoas. Então, pessoal, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado desse bate-papo extremamente importante. Obrigado, doutor Alexandre. 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 Obrigado.